Mais um programa Improváveis, que está começando agora, com sua amiga, a maior improvável da televisão brasileira, sua amiga Priscila Moura Lima, daqui, Baixada Fluminense, te representando. E hoje, o tema do nosso programa é Legado de uma Mãe. E nós vamos ter aqui hoje, como convidadas, a querida doutora Eunice, sua filha, doutora também, Elaine Diniz, e a nutricionista Graciele Santana. Não perca. E é claro, quadro Mentoria Feminina e Colocando a Casa em Ordem. Não saia daí, Improvável. O menor preço, as melhores taxas, operadores no local, parcelando sua entrada em até 18 vezes no cartão. Carlos Carro, o tempo de Deus para você comprar seu carro novo, velho. Avenida Brigadeiro Lili Silva, 391, Duque de Caxias. Vem! E é com muito prazer que eu recebo aqui essas mulheres lindas. A doutora Elaine Diniz já é de casa, já é da família Improváveis, né? Mas seja bem-vinda mais uma vez. Muito bom, obrigada, Priscila, por mais um convite, tá bom? Muito obrigada. E é com muita honra que a gente recebe a doutora Eunice, que é a mãe de um legado forte, hein? Seja bem-vinda, doutora. Estou muito feliz com a sua presença. Obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui com você nesse momento, esse convite tão maravilhoso. E eu fazendo parte aqui dessa família, já estou me sentindo parte dessa família. Já é da família, com certeza. E essa menina aqui, olha só que lindeza, missionista Graciele Santana. Seja bem-vinda, Gracie. Eu que agradeço pela honra de estar aqui presente no seu programa. Pra mim é muito importante transmitir informações necessárias pras pessoas que, às vezes, elas não sabem. Então, pra mim, é grandioso estar aqui. Obrigada. Vamos começar com a senhora, doutora. O tema do programa de hoje é Legado de uma Mãe. E, com certeza, a doutora é uma inspiração pra mim. E por isso que eu escolhi esse tema. A doutora marcou a minha história quando eu estava passando por um processo muito difícil de conflitos com Deus. Eu queria trabalhar, eu queria voltar a estudar, eu queria ganhar o mundo na área profissional. E Deus falava pra mim, cuida das suas filhas. E um dia, Deus convidou a doutora Eunice pra dar uma palestra na minha igreja. E o testemunho dela me chamou muito a atenção. E eu tenho certeza que vai edificar você, mulher, que está aí criando suas filhas, seus filhos. Não está conseguindo, às vezes, se formar numa faculdade, voltar pra escola, mas acredite, vai chegar o seu tempo. Um dia chegou o seu tempo, né, doutora? Sim, certamente. Tudo nessa vida tem um processo, Priscila. Nada é fácil. E tem essa situação que muitas pessoas olham pra mim e falam, Oi, doutora Eunice, você me marcou, eu te conheço, você há muito tempo. E aquilo ali me impacta, porque eu fico contente de ter sido uma influência na vida das pessoas, como na sua vida, não somente na sua, mas também de muitas pessoas. E essa influência minha também chega até pras minhas filhas também. Porque eu tenho minhas três filhas, todas advogadas. Então, isso é muito importante. Mas é um processo que não é fácil. Verdade. Porque, ai, vão perguntar assim, como foi que você teve essa ideia de querer ser advogada, estudar direito, aquela coisa toda. Isso aí foi uma chamada de Deus, né? Eu não tinha essa intenção. Mas uma coisa eu tinha. Sempre uma mulher de muita garra, tá? Trabalhadora, querendo sempre ajudar na minha casa, ajudar meus filhos. Sempre trabalhei ajudando meu marido. Conclusão, mas chegou uma época que eu estava dormindo e eu acordei com um sonho, né? E aquele sonho tocou muito forte no meu coração. Meu coração ardia quando eu falava desse sonho. E qual foi? Eu sonhei que Deus falava assim pra mim, Eunice, levanta agora. E vai para uma faculdade. Porque eu vou fazer você ser advogada do meu povo. Tem alguém que está esperando por você. Glória a Deus. Olha, aquilo ali foi muito forte. Eu nunca senti na minha vida o meu coração ardendo tão grande. E antes disso, Deus já tinha me falado por três vezes. A primeira vez foi quando Ele falou que eu seria mãe de cinco filhos. Ai, Jesus, tem misericórdia. De cinco. Eu não estou falando pra poder querer te influenciar. De repente você esteja ouvindo e falando. Ela está me influenciando pra eu poder ter filhos? Me influenciando pra eu poder ter mais filhos? Numa situação de hoje? Não. Não estou falando para poder influenciar. Eu estou simplesmente falando o que foi que Deus fez na minha vida e como Ele falou comigo. Bem, eu tinha acabado de ter o meu terceiro filho. A minha terceira filha. A menina. Que já não é pouco assim. Já não era pouco. Numa época que as coisas eram bem difíceis, né, doutora? É, época muito difícil. Pra poder sustentar, pragar colégio e tudo mais. Muito difícil. E eu já trabalhava naquela ocasião fazendo pensão. Eu fazia a minha pensão correndo. Dava alimentos pras pessoas e corria para uma oração. Oração na casa de uma irmã chamada Margarida. Alô, irmã Margarida. É verdade, é verdade. São poucos que fazem essa oração no lar, que reúne irmãos pra poder orar. E essa irmã fazia reunião na casa dela após a consagração. E lá Deus falou comigo, né, dessa trajetória que seriam meus cinco filhos. E o importante, quando ele falou que eu quero dar uma corrida pra poder chegar na minha chamada de direito, que quando ele falou comigo que eu teria cinco filhos, eu questionei a Deus. Falei, ah, senhor, não, que isso, cinco filhos, olha eu falando, cinco filhos. A situação é muito precária. As coisas muito difíceis. Como que eu vou ter cinco filhos pra poder sustentar, dar estudo, dar o do melhor, fazer as coisas, como? Ele falou, Eunice, não te preocupas. Não te preocupas. Porque todos, todos serão formados. Aleluia, glória a Deus. Porque o Deus que faz a promessa, ele garante. Segura só um pouquinho, doutora. Quando Deus começa a falar através de alguém, a gente fica, né, querendo ser alimentado. Mas eu quero te fazer uma pergunta, doutora Elane Diniz. Qual a diferença de legado e herança? Bem, existe a diferença no meio jurídico e também existe no nosso meio. No meio jurídico, ele é uma diferença. De herança é quando todos os herdeiros têm direito a vários bens. E o legado, que fica no caso legatário, é o que tem direito a um bem específico. Meu Deus. Ou seja, aquela pessoa que faleceu, ela deixa aquele bem específico no seu testamento. Então, aquela pessoa tem aquele legado, tem aquela herança específica, que não vai concorrer junto com os outros herdeiros. E existe também a questão do legado no nosso meio. Legado espiritual, né? Isso aí, entendeu? A convivência. É o que minha mãe deixa, o que sua mãe deixa, a sua avó deixa. Porque, ah, é questão de bens. Muitas das vezes a pessoa pensa em deixar bens, coisas financeiras. Mas além do financeiro, existe a essência. O que você vai deixar, o que você vai marcar na vida daquela pessoa. Aí eu digo, o legado não é o que você deixa para a pessoa. Mas sim o que você marca na pessoa. Meu Deus. Você marca, você deixa, vai deixando fluir. E esse legado vai fluindo de geração em geração. Você fala, poxa, aquele pai é um homem honesto, o filho dele é honesto, o neto, o bisneto. E você vem com aquele legado na sua família, mas que foi uma plantação lá atrás de um familiar seu. Amém, glória a Deus. Não preciso acrescentar nada. Minha linda, princesa, a mais jovem aqui do nosso programa hoje. Quem te influenciou a seguir essa profissão? Então, desde criança eu sempre tive a percepção de que eu queria ensinar e ajudar as pessoas. E conforme eu fui estudando, né? Sempre estudei em escolas públicas, eu fui percebendo a necessidade que isso aflorava em mim. E com o incentivo de alguns professores, eles me ajudaram a perceber qual lado eu poderia escolher, né? Qual profissão seria mais adequada dentro do que eu queria. E com a ajuda de um professor que viu meu potencial e que me ajudou na forma como eu deveria procurar. Sobre Sisu, sobre ProUni, essas coisas que envolvem estudos que na juventude a gente não tem tanta noção, né? Sim, sim. Porque através dos meus pais, eles sempre me forneceram tudo, tudo que eu pudesse, eles sempre me forneciam. Mas essa parte de conhecimento, eu sei que eles ainda não tinham acesso. Então, eu tive esse acesso através dos professores que acreditaram em mim. E esse professor, ele acreditou no meu potencial. E através dele, eu comecei a estudar e consegui uma bolsa de 100% numa faculdade particular de grande nome. De nutrição. De nutrição. Ele que te direcionou, então, para a nutrição. Sim, ele me incentivou. Ele via capacidade em mim. Porque eu sempre fui uma boa aluna, mas eu ainda achava que... Tinha dúvidas. Pela perspectiva da minha família, eu achava que talvez eu não alcançasse grandes coisas. Me fala uma coisa. Seu pai é formado, sua mãe é formada, tem formação acadêmica? Não, meu pai nunca estudou e minha mãe, ela recentemente voltou a estudar por incentivo meu. Ai, que coisa linda, gente. E por parte deles, eu sempre tive elogios, reconhecimentos, apoio. Mas não a parte mais acadêmica, como você mesmo disse, né? Eles me davam elogios, mas não me davam direcionamento, porque eles mesmo não sabiam como chegar lá. A gente só dá o que tem, né? Então, através desse professor, né? Que me auxiliou. Até mandou um abraço para ele, professor Alex, se ele assistir. Muito obrigada, porque você me ajudou. A filha dele também, por incentivo dela, eu acabei escolhendo nutrição. E assim, a faculdade não foi fácil. Então, eu sei que o professor, por mais que ele não acredite em Deus, eu sei que ele foi usado por Deus. Com certeza. Porque todo o meu trajeto durante a faculdade foi Deus me ajudando. Porque eu não tinha condições financeiras, eu não tinha acesso a nada, mas o Senhor me supriu tudo. Glória a Deus. Eu, se eu fosse você, não saia daí. Convido o Improvável que precisa ouvir a história dessas mulheres. E não esqueça que hoje, também aqui no programa Improváveis, você vai assistir o quadro Talento Infanto Juvenil. Mas agora, fique com o clipe musical. Ele ouviu quando voce. Você chorou e lamentou, ele ouviu suas palavras embargarem. Ele contemplou teu coração, angustiado, que sofreu calado. Mas por tua causa Deus se colocou de pé, não se preocupe, tudo está no seu controle. Com autoridade ele já decretou, determinou, o sofrimento acabou, acabou. Acredite que a vitória vem, não duvide, use a sua fé. Deus se levanta do trono pra te defender, porque o escolhido não nasceu pra perder. Se a causa está difícil, você já venceu, pois não é impossível para o teu Deus. Tenha uma arma preparada contra você, acredite, ela não vai prevalecer. Você nasceu pra vencer. Doutora, como foi o processo de criação dos seus filhos e ainda tendo que lidar com toda a situação financeira, que eu acredito que não era fácil, como a senhora mesmo falou, já teve pensão, já teve quantas profissões. Quantas profissões a senhora já exerceu antes da advocacia? Então, pessoal, o processo não foi fácil, mas tive os cinco filhos. Que Deus mandou, né? Filhos, que Deus mandou, tá? Deus havia falado, me feito uma promessa. E nós, como evangélicos, no meu coração colocava assim, melhor obedecer do que sacrificar. Então, é muito bom nós ouvirmos a voz de Deus e atender o seu chamado. De repente, você vai pensar, mas a chamada de Deus pra filhos, sim, é uma obediência. Eu criei naquilo que ele falou comigo e quando ele disse, não te preocupas, porque todos serão formados. E assim aconteceu. Mas, neste período, não foi fácil. Até eu chegar onde eu cheguei, eu coloquei lojinha de roupa, tá? Aonde eu iniciei meu trabalho, sem nenhum centavo, mas Deus me deu vitória. Sem nada, também é uma outra história também linda. Eu abri pensão, tá? Eu, depois fui fotógrafa. Meu Deus. E abri um estúdiozinho de fotografia e filmagem. Até chegar nesse momento de estudar direito, quando eu estava fazendo as fotos, Deus falou comigo. E não foi fácil, né? Porque eu cuidava dos filhos, sempre priorizava olhar, chamava eles pra poder me ajudar, arrumava a casa, instruindo. São ótimas donas de casa, são advogadas, mas ótimas donas de casa. Aleluia. Estou passando este legado pra elas, pra poder serem boas donas de casa, amarem seus maridos, cuidar dos seus filhos. Porque o que que acontece? Hoje em dia, as mulheres trabalham e querem jogar os filhos em creche, não querem nem saber, né? Alguém tem que cuidar deles. Sai pra lá, menino. Tá me enchendo, me atrapalhando. Não dá atenção. É óbvio, vai ter uma hora que a gente vai brigar com os filhos, vai ficar aborrecida, porque ninguém vive santo. Às 24 horas do dia. É verdade, com certeza. Mas procurar tratar com amor, ter atenção, preocupação. E pai, mãe, tem que ter preocupação com os filhos. Pensar nos seus futuros. Você não vai ficar aqui o resto da sua vida, mas seus filhos precisam espelhar nem você e você se preocupar. Eles precisam ser alguma coisa. E aí, o que que acontece? Nessa trajetória, com muita luta, criando os filhos, consegui formar esse ano, pra glória de Deus que passou, fechei com o meu quinto filho formado. Ô, Jesus, é muito lindo, né, doutora? As meninas seguiram a minha área de direito. As três advogadas, estou com uma aqui. Minha filha linda, maravilhosa. E os outros dois seguiram pra área de medicina. Eu tenho um filho que é físico médico, doutor em física médica, tá? Ele trabalha na UFPI, lá do Piauí, tá? Trabalha no hospital de lá, concursado. Tem um que se terminou agora, odontologia. Já está abrindo o consultóriozinho dele. Está lá no shopping dental, tá? Então, Deus abrindo as portas poderosamente. Mas quem olha assim, Priscila, uma coisa. Aí vê, hoje em dia, a sua vida. Aí pensa, foi da hora pra outra? Não, não foi. Quando eu vim estudar direito, eu já tinha cinco filhos. Já tinha cinco filhos. E quantos anos? E estava indo pra 38 anos de idade. E eu achando que eu estou velha. Eu ainda estou passando por um processo, doutora. Eu fico Jesus, estou muito velha. 38 anos de idade, Priscila. Olha o que Deus faz. E, novamente, ainda relutei com Deus. Falei, ah, Senhor, não vai ter condições. Porque uma coisa importante hoje. Nós temos a vantagem de fazermos uma faculdade. Porque nós temos o Enem. É verdade. Conseguimos bolsa integral para poder estudar em faculdade particular. Foi o meu caso. No meu tempo, não foi assim. Ou você passava para uma pública, ou pagar numa particular. E aí, o que Deus fez? Aí eu falei com Deus, Senhor, eu tenho cinco filhos. Não posso ir para longe, morando em Caxias. Como é que eu ia para o Rio para fazer faculdade com cinco filhos? Aí eu falei com o Senhor, Senhor, se de fato, tu me queres numa faculdade, tu vai fazer o seguinte. Eu vou passar numa faculdade aqui em Caxias. E assim aconteceu. Passei para a Unigran Rio. Terminei minha faculdade. Foi paga. Não sei como. Naquela ocasião, a faculdade era muito cara. É verdade. O salário mínimo era no valor de cento e vinte reais. Meu Deus. A faculdade, quatrocentos e vinte. Olha, quantos salários eram? Mas Deus proveu. Se pagasse até o dia cinco, aí tinha um descontinho que passaria para treze e sessenta. E eu não sei como. Três salários mínimos naquela época. Mas Deus proveu. Durante quanto tempo? Foram cinco anos. Nossa. Elaine, como você se sente hoje dando continuidade, dando continuação a esse legado? Porque não é herança, é legado. É um legado. Não só o legado na área da advocacia, mas em todas as áreas minha mãe tem deixado um legado. E eu vejo que esse legado que a minha mãe tem passado para mim vem da minha avó também. Que ajudou muito, muito, muito mesmo nos momentos. A minha avó, mãe da minha mãe, hoje já dorme no Senhor. E eu lembro que ela e meu avô foram uma base muito grande para nós. que quando a minha mãe falava que queria fazer, eles estavam ali apoiando. Foi momento de muita tristeza, muita renúncia, mas nós éramos muito felizes também. Amém. Porque... Família na presença do Senhor, todos? Todos. Todos, todos. Meu avô era presbítero, depois foi a pastor, minha avó. E Deus foi honrando cada dia mais e mais. E tudo isso foi construído através de uma família com uma base firmada na presença do Senhor. Aleluia. Por isso que nós chegamos até aqui. Minha avó e meu avô não conseguiram ver tudo acontecer na nossa vida. Porque, infelizmente, no dia em que minha mãe foi pegar a carteirinha dela da OAB, a minha avó ficou tão emocionada que ela não conseguiu nem chegar. Dentro do ônibus ela passou mal. Ela deu um AVC, foi parar no hospital. E, infelizmente, minha avó veio a óbito. E foi um momento muito, muito, muito difícil mesmo na nossa vida. Nossa, que baque, eu imagino. E Deus deu força. Do lado uma vitória e do outro uma perca, né? Foi. Foi. No mesmo dia. Essa é a vida do crente. Foi motivo, assim, de horas, umas duas horas depois. E minha mãe, ela se sentiu na obrigação de permanecer firme. Porque ela falou que ela olhou para nós e para minha irmã Débora, que só tinha cinco anos, uns seis anos, e falou, eu tenho que prosseguir. Porque o que será dos meus filhos se eu não estiver do lado deles? Amém. Glória a Deus. E esse foi o legado que minha mãe deixou. Amém. Tem nos ajudado. Eu tenho o meu filho Danielzinho e minha filha Emanuele, que trabalham comigo. E eu vejo que ela tem essa preocupação, porque ela teve uma mãe que também se preocupou com os filhos dela. Glória a Deus. Que no caso eram os netos. Graça, fala para mim. Maternidade e nutrição tem tudo a ver? Tudo a ver. A mãe e o bebê, um complementa o outro. A amamentação, ela é importantíssima para o desenvolvimento do bebê e para a manutenção da saúde da mãe. Olha só. Então, é uma forma de legado também. Porque toda a nutrição que a mãe tem em seu próprio corpo, ela fornece àquela criança através daquele leite. E aí, através desse leite, ela vai fornecer nutrientes, vitaminas, proteínas, calorias para o desenvolvimento dessa criança. É interessante nós nos atentarmos à importância desse leite materno. Porque através dele, a criança vai ter a saúde necessária para o seu início de vida. Se você ler em primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 22, você vai ver que Ana, né? Quando ela tinha feito o voto com o Senhor sobre Samuel, que ela entregaria ele ao Senhor quando ele tivesse o momento certo, ela esperou o seu bebê ser desmamado para entregá-lo ao Senhor. A importância que é nós termos esse momento com o filho, né? O amor da mãe com o filho nesse momento de vulnerabilidade dele é o que vai impulsionar, inicialmente, essa criança a ter força, a ter imunidade e a saber lidar com o mundo exterior quando ela estiver mais velha. Nossa, muito forte isso aí, hein? Muito bom o seu comentário. Vamos assistir agora mais uma mulher que faz a diferença e que está trazendo as mulheres dessa geração de volta para casa. Qual casa? A casa de volta à vontade de Deus. E para que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui, mulher? Você está perdida? Assiste esse quadro, Mentoria Feminina com Daniela Cassiano. Olá, sou Daniela Cassiano. Estou aqui novamente para te conduzir ao caminho de volta para casa. No último quadro, nós falamos sobre mesa aposta. Foi super divertido, né? Falamos como montar uma mesa de café da manhã ou de lanche. Quando nós falamos sobre a importância de nós estarmos reunidos em volta da mesa, na presença do Senhor, conectando todo o coração da família nesse momento de comunhão ali das refeições. Hoje, eu quero trazer para você a proposta do entendimento de prioridades. Para que a gente consiga chegar a esse ponto de sentar e montar a mesa, existe um processo, né? Existem passos a serem dados. E a gente, nesse passo, a gente, nesses passos, né? Nós temos que preparar as refeições, comprar os alimentos, já toda uma logística, tempo. E, ultimamente, nós temos ficado tão ocupados fora de casa que a gente não consegue ter tempo para estar priorizando uma mesa aposta. Parece algo bobo, né? Algo fútil, quando, na verdade, é algo necessário e de suma importância para dentro de um ar. Hoje, eu vou trazer para você um passo a passo de como você gerenciar as suas prioridades para que você consiga dar continuidade àquilo que você está aprendendo e escutando aqui conosco no programa. Quando nós queremos priorizar algo, a primeira coisa que nós temos que fazer, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a nossa prioridade, como mulheres que servimos a Deus, é o Senhor. O Senhor tem que ser a nossa prioridade. Ele é o nosso Salvador, mas também é o nosso Senhor. Então, nós temos que andar regido por esse pensamento de que nós temos um Senhor e que nós devemos cumprir tudo aquilo que Ele deixou preparado, programado para nós, mulheres. Então, o temor ao Senhor tem que ser a nossa primeira prioridade, a nossa prioridade mais importante. E viver com o temor ao Senhor significa viver com cautela refletida, levando em consideração as consequências de cada ação. Quando nós tememos ao Senhor, nós vivemos de maneira casta e de maneira com cautela. Nós vivemos de maneira que nós temos cautela em tudo que nós vamos falar, em tudo que nós vamos fazer e até mesmo pensar. Porque tudo aquilo que pensarmos, tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que falarmos vai trazer sérias consequências para a nossa vida espiritual e familiar, principalmente. Então, temer o Senhor é o princípio da sabedoria. Temer o Senhor tem que ser a nossa primeira prioridade. Em segundo lugar, a nossa segunda prioridade vem o nosso marido, para nós que somos casada. Para quem é casada, sua segunda prioridade tem que ser o seu marido, tem que ser a sua vida conjugal. E até no próximo programa, eu vou estar falando um pouco sobre maridos e a gente vai entrar um pouquinho nessa parte de intimidade, nessa questão de sexo. Então, a gente fala no próximo programa, então, tá? Não percam. Então, a sua segunda prioridade tem que ser o seu marido. Como a palavra de Deus vai dizer para nós, a palavra de Deus diz que a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na Terra e em como agradar o seu marido, segundo Coríntios 7, 34. Então, o seu marido é a sua segunda prioridade. Essa é a vontade do Senhor para nós, para que nós venhamos gerenciar o nosso tempo. A nossa terceira prioridade entra uma coisa que eu acho que vocês não iam esperar, mas é a nossa casa. Sim, a sua casa tem que ser a sua terceira prioridade. Não é o seu trabalho, não é o seu filho, não é a obra na casa do Senhor. A sua terceira prioridade tem que ser a sua casa. Por que a terceira prioridade tem que ser a minha casa? Porque na minha casa é o lugar onde os corações vão se formar. Porque na minha casa, sempre que eu vou voltar para casa, eu tenho que pensar que eu vou voltar para essa casa, então, a minha casa tem que estar organizada, arrumada, limpa, cuidada. Para você que tem filhos, então, vai vir a sua próxima prioridade, que são os seus filhos. Aí sim, você vai cuidar dos seus filhos, ajudar os seus filhos, priorizar os seus filhos, e depois, numa quinta prioridade, vem a sua vida pessoal. Você vai cuidar de você, você vai ter tempo para você, você vai ao salão, você vai descansar, e logo depois, por último, você vai ter uma sexta prioridade, que vai ser a sua vida lá fora, a sua vida virtual, a sua vida secular, vai ser a sua última prioridade. Se você seguir esse espaço, se você seguir esses princípios, você vai conseguir encontrar o caminho de volta para casa. E eu te espero no próximo programa. Eu quero te perguntar, Grace, você falou um pouco, que a nutrição e a maternidade têm tudo a ver, falou um pouco da importância do leite materno. E o que você falaria para as mulheres, que são mães, e não querem amamentar, porque às vezes não tem tempo, até por conta da estética mesmo, o que eles estão perdendo? Estão perdendo o contato íntimo com o seu filho. E também, estão evitando que o filho tenha uma saúde adequada. Se a gente for procurar alguns dados, a gente vai notar que a mortalidade infantil e a desnutrição estão intimamente ligadas com o desmame cedo. O ideal é que a mãe amamente o filho exclusivamente pelo leite até seis meses e até dois anos, com os outros alimentos, com a introdução alimentar, mas que até os seis meses seja somente o leite materno, porque ele vai fornecer todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento dessa criança. Então, ela vai ganhar peso, ela vai ganhar saúde, imunidade, porque lá tem anticorpos que são importantes para a imunidade dessa criança. Grande parte das hospitalizações das crianças são desencadeadas justamente por interromperem essa amamentação, né? Precocemente, né? Sim, porque isso desenvolve com que a criança tenha diarreia, que ela tenha infecções respiratórias, tudo atrelado a esse desmame que seria muito mais cedo. E tem outros fatores também, né? Financeiros, né? Porque uma lata, né? De leite de fórmula é muito cara. Então, provavelmente, uma mãe precisaria em torno de seis latas por mês. Nossa! E isso é muito caro. No final das contas, acaba sendo mais prejuízo do que outra coisa. Sem falar a contaminação que pode acontecer. A mamadeira, ela pode também influenciar negativamente na formação dos dentes da criança. Então, a criança pode, no futuro, precisar utilizar aparelho para correção desses dentes que poderia ser prevenido pela... Nossa! Justamente, só utilizar, né? Fazer o uso do leite materno no tempo que seria o ideal. Deixa eu te fazer outra pergunta. Saindo um pouco do leite materno, os filhos vão crescendo, saem da amamentação. Você acha que é importante o posicionamento da mãe em relação à alimentação? por exemplo, eu não tive essa cultura dentro da minha casa. Eu não fui criada com frutas e verduras fazendo parte da minha alimentação. E hoje, eu lido com muitos problemas ainda, porque eu tenho que resgatar, na verdade, nem é resgatar, eu tenho que introduzir na minha vida algo que eu não tive para poder passar para as minhas filhas. E isso é muito difícil. Então, dá uma dica aí para as mães improváveis que nem eu, que às vezes foi criado na pobreza ou a mãe não teve essa cultura. É aquela coisa que a gente sempre fala aqui no programa Improváveis. Vai passando de pai para filho, como introduzir a fruta, os legumes de forma sutil, porque não adianta obrigar. Eu já tentei gritar, eu já tentei obrigar e não funciona. A gente só se desgasta. Obrigar é até ruim, porque a criança ela tem aquilo como algo que é doloroso, que é um fardo. Então, o ideal é que a mãe se sente com o filho à mesa e come com ele. O melhor exemplo que você vai poder dar para o seu filho é você fazer. Então, sempre priorizar, escolher frutas que o filho vai ter mais acessibilidade, que ele vai ter mais tolerância e com o tempo introduzindo outros. Sempre oferecer mais de uma vez para que ele tenha mais de vezes opções para escolher, porque muitas vezes as mães oferecem uma vez, o filho recusa e o que ela faz? Normalmente, ela para de oferecer, mas o ideal é que a gente forneça mais vezes, porque a criança pode sim mudar de ideia e com isso aumentar a sua adesão. É importantíssimo que a mãe continue oferecendo esses alimentos saudáveis. Devagar e sempre, né? Sim, com certeza. Devagar e sempre. Porque no futuro vai ser o que vai ser o legado da criança. Como a gente tem falado sobre legado, vai ser o que vai... Ele vai dar continuidade. Continuidade, exatamente. O que vai fazer com que ele seja saudável, que tenha boas escolhas futuramente. E com isso, auxiliar a próxima geração. Com certeza. Doutora, doutora Eunice de Oliveira, a senhora se formou, né? Deus foi fiel, todo mês mandando aquele maná, porque não é só mensalidade, é passagem, é lanche, é xerox, né? É apresentação de trabalho, tudo isso gera um custo. livros, né? E depois de tudo isso, a senhora olhando hoje para a sua trajetória, valeu a pena? Gente, como valeu a pena? Você não sabe a importância e como que eu me sinto alegre, satisfeita de ver como foi que Deus trabalhou na minha vida. E uma coisa importante que eu vejo, não deixava a família. Isso aí, muito importante. Chamava todo domingo para irmos para a escola dominical, criando eles na escola dominical. Nossa. Não deixava de comparecer à escola dominical. E o que eu me lembro nesse momento, me lembro do texto de Gênesis, capítulo 7, quando Noé, ele entra na arca com a sua família. Deus fala, Noé, entra agora na arca você e sua família. E Noé assim foi. E depois, em Gênesis, capítulo 8, versículo 15, Deus vai falar com ele quando já tinha passado, já tinha ocorrido o dilúvio, as águas já tinham tomado a terra toda, já tinha acontecido toda aquela trajetória que vocês já sabem. Aí Deus fala novamente com Noé, Noé, agora sai, sai com a sua família. Mas quando Deus manda ele sair, Deus fala, sai tu e sua esposa. Verdade. Agora sai seus filhos e as esposas dos seus filhos. Então, quando Deus manda você entrar na arca, é porque ele vai te garantir. Aleluia. Você vai entrar com a sua família. É como se você estiver orando no teu quarto. Deus falou comigo no meu quarto, eu dormindo, eu tenho um plano na sua vida. Deus também quer falar com você. Verdade. Doutora, quantos anos, quanto tempo de casada? Vou fazer 40 anos de casada. Que coisa linda. mesmo que o Senhor tenha te levado a um alto nível de vida profissional, o marido é o mesmo, casamento sempre prioridade, porque infelizmente hoje a gente sabe que não é essa a realidade dessa geração de mulheres, né doutora? É verdade. Uma coisa que nós temos que ver nós mulheres, nós temos que aprender uma coisa, ter comportamento. porque em todo lugar vai ter sempre alguém que vai olhar para você, vai dar uma piadinha, vai ver se consegue algum lance contigo. Verdade. Agora, nós, em todo lugar que nós estivermos, temos que ter comportamento. Mas muitas que eu vejo, às vezes, não tem um comportamento. Deixa-se cair pela lábia de alguém. Verdade, com certeza. Esquece o seu casamento. O marido também, às vezes, esquece. Ou, às vezes, conquista alguma coisa e já acha que o marido não é o suficiente para estar do lado dela. Isso, é. Começa a trabalhar, vê que já tem o seu próprio sustento. O eu começa a... Aí fala, por que eu vou estar com ele? Não preciso dele para nada. Ganho mais que ele. Não preciso de você para nada. Eu ganho mais do que ele. Aí começa a menosprezar. Verdade. E a grandeza de Deus na sua vida é quando você passa a adquirir tudo o que Deus lhe prometeu mas você jamais vai perder a sua essência. Aleluia. Jamais você vai deixar de saber quem foi que lhe deu tudo foi Deus. Glória a Deus. Porque para fechamento, quando eu questionei a Deus, Senhor, é muito difícil eu passar, vai ser muito difícil eu conquistar, tudo muito caro, como que eu vou conseguir. Deus falou assim comigo, eu nisse. Aleluia. É como se tivesse me abraçado. Eu nisse. Você nem tentou e já desistiu. Pois eu te falo uma coisa, vai, tenta e faz. E depois você fala comigo. Amém. Glória a Deus. Porque você vai passar, não é pelos teus méritos, mas é porque eu vou te colocar naquele lugar. Amém. Assim é que Deus faz. Assim é que o Senhor completa. E eu ouvi essa voz e Ele completou a obra na minha vida. E fazendo grandeza muito mais para a glória e honra do Seu nome. Amém. Glória a Deus. Doutora Elayne Diniz. Como é a convivência com seus irmãos? A mamãe conseguiu manter todos vocês ali unidos, amando uns aos outros, porque cinco filhos dentro de uma casa, personalidade diferente. Três meninas que se puxou a mãe, já imagino que é uma personalidade bem forte. Como é que é a convivência hoje com seus irmãos? e como você se sente? Eu já te perguntei isso antes, mas assim, vou melhorar. Deixa uma palavra aí para uma filha ou um filho que não quer dar continuidade ao legado da família. Primeiro, a relação com os meus irmãos são boas, ótima. Graças a Deus temos um bom convívio. Não estamos o tempo todos juntos. Sim. Porque cada um mora em um lugar diferente e distante. mas graças a Deus nós temos o grupo do WhatsApp da família onde compartilhamos. A tecnologia veio também para juntar um pouco essa questão de convivência, falar, entendeu? E eu digo a você que está no meio da sua família, que às vezes você possa se sentir um José menosprezado, achando que ninguém te ama. Saiba de uma coisa, você tem valor, a sua família te ama e o primordial, Deus tem algo para fazer na sua vida. Amém. Você tem que levar esse legado, porque muitas das vezes você é menosprezado porque você tem um chamado diferente e às vezes as pessoas não compreendem você. Mas você continue com esse legado, não olhe para trás, não olhe para as circunstâncias da vida, olhe somente para o alvo que é Cristo. Amém. Glória a Deus. Graça, deixa uma mensagem aí para os jovens que ainda não sabem qual profissão seguir, estão em dúvida em relação ao seu futuro, como o seu professor te ajudou, agora Deus vai te usar para ajudar aí os jovens que vão te assistir. Eu acho que antes de qualquer coisa você tem que encontrar o seu valor e você tem um grande valor a partir do momento que Cristo morreu na cruz por você. Então, relembre o valor e coloque em prática tudo que Deus tem te mostrado através da ação de outras pessoas na sua vida. Veja o que outras pessoas têm te incentivado, as motivações que os seus pastores, seus pais, se você não encontrar isso nas pessoas, busque em Deus, porque só Ele vai te trazer uma palavra, um conforto e a força para prosseguir a caminhada que a gente sabe que não é fácil. Mas tenha fé, siga firme e constante que você vai alcançar seu objetivo. Sempre procure o valor que está dentro de você, porque você vale muito. Amém, glória a Deus. E como é que vai a parceria de trabalho das duas? Firme e forte as duas aí trabalhando juntas na advocacia. A senhora falou que tem uma novidade aí para contar para a gente, aproveita, é o nosso último bloco, infelizmente. Sim, na verdade, a nossa parceria tem sido muito forte, porque as minhas filhas, assim que eu me formei, comecei também a formar elas também, e agora todas as três são advogadas, doutora Elaine, doutora Priscila e doutora Débora, tá? É então para a glória de Deus. Doutora Elaine está ali em Xerém e nosso foco é previdenciário e ela aqui é especialista, tá? E nós temos trabalhado com carinho e amor, uma clientela muito grande. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Deus é fiel. Amém. É aquele que trabalha, que coloca no coração do povo. Amém. E nós temos resolvido muitas causas para a glória de Deus e Deus dado vitória. Amém. Teve uma causazinha uma vez que quando eu entrei era para finalizar. Eu estava em audiência e eu fiquei assim, o que eu vou fazer agora no final? E Deus falou, faz isso. Deu certo, tá? Deus é fiel. Eu acredito que o que Deus falou a senhora não aprendeu na faculdade, né? É verdade, é verdade, não aprendi não, tá? Foi forte, foi forte, foi forte. Então, nossa parceria continua com as filhas, eu quero agradecer esse momento, essa oportunidade que aqui nos deram, tá? E falar para você, mulher, falar para você, família, continue você investindo na tua família, continue você trabalhando em prol da sua família, não desprezo no valor dos seus filhos, unindo cada um, continue, assim como Noé, quando saiu da arca, ele junto com a sua esposa, saia também, caminha com ele, caminha com a sua família, caminha com seus filhos, caminha com os afins que são genro, noras, netos, que vem também, faz parte do pacote, e vamos ser vitoriosos, amém, obrigado a todos, e saiba de uma coisa, Deus tem bênção e vitória na sua vida, amém, glória a Deus, agora, você vai ficar com o quadro da nossa querida escritora, Eleusa Matos, colocando a casa em ordem, e se você acha que viver tudo que você ouviu aqui é impossível, não é não, o nosso Deus é especialista em colocar a casa em ordem, e Ele quer colocar a tua casa, fica com a gente aí, tá? Êxodo capítulo 2, versículos 1 ao 6, diz assim, e foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o três meses, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou, com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos a borda do rio, e a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou, e abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dois meninos dos hebreus, é este. Essa é a história do príncipe do Egito, Moisés. Com certeza, você já ouviu falar nessa história. Joquebede, a mãe desse menino, engravidou numa época muito difícil, uma época de perseguição aos hebreus. O marido dessa mulher era escravo no Egito, o filho mais velho, o Anrão, também não estava presente. Você percebe nesse capítulo, as mulheres em ação, Joquebede e Miriam, tentando salvar um menino. Interessante esse papel de Joquebede. Quando Moisés nasceu, havia uma ordem do rei paraó. Os meninos, homens, né, claro, os homens que nascessem, deveriam ser jogados no rio Nilo. Imagina o estado de Joquebede, quando ela teve Moisés e percebeu que era um menino. Se percebessem, se encontrassem aquele garoto dentro de casa ou mesmo no colo daquela mulher, o decreto era fatal. Pegue-o e mate-o, jogue-o no Nilo, até como uma oferenda para o rei. O Nilo era um deus no Egito e Joquebede. A Bíblia diz que aquela mãe olhou para aquele menino, viu que ele era formoso. Sabe o que significa esse formoso? Ela viu que Deus tinha um plano na vida dele e o que que ela fez? O escondeu. Eu estou aqui neste programa para falar para você mãe. Joquebede conseguiu esconder Moisés três meses. Ela não conseguiu mais, não. Você está tentando esconder seu filho há quanto tempo? por que que as mães elas acham que elas têm o poder de proteger, guardar e esconder um filho? A Bíblia diz que Joquebede ela só conseguiu isso durante três meses. Não deu mais. Você consegue imaginar Joquebede com aquele bebê? Moisés não podia chorar não, gente. Os guardas do Egito ficavam rodeando a casa. Se Moisés chorasse eles ouviriam voz de bebê, chorou de bebê, entraria na casa de Joquebede e mataria o bebê. Imagina a tensão que Joquebede não ficou esses três meses escondendo aquela criança. Não deu. Um dia Joquebede decidiu e eu tenho certeza que foi orientação de Deus porque só Deus pode dar uma orientação dessa. Joquebede decidiu fazer um cesto. Betumou o cesto colocou Moisés deixa eu falar uma coisa pra você mãe. Toda mãe tem um medo o medo de Joquebede era o Nilo e Deus falou com Joquebede leva o seu menino para o Nilo e Joquebede levou Moisés e o deixou no Nilo eu não eu não sei mãe qual é o seu medo mas eu vim hoje dizer pra você entrega o teu filho aquele que pode guardar aquele que pode cuidar aquele que pode proteger aquele que morreu pelo seu filho eu sei que se você pudesse daria vida pelo seu filho mas eu conheço alguém que já deu a vida por ele Joquebede entregou Moisés ao Nilo e Deus enviou a filha de Faraó para salvar Moisés entenda mãe que a hora que você entregar o seu filho você terá o amparo ele terá o cuidado ele terá a proteção do Senhor ele terá o destino traçado por Deus Moisés tinha um destino ele seria o libertador o seu filho tem uma história não atrapalhe a história do seu filho não atrapalhe a história de sua filha entregue descanse vá dormir tenha paz pega o seu filho hoje pega a sua filha seu neto entrega para o Senhor e deixa que o meu Deus há de cuidar de todas as coisas descansa mãe entrega ao teu Moisés que o Senhor cuidará dele chega de medo chega de pavor descansa Deus está cuidando do seu filho amém o o a o a O menor preço, as melhores taxas, operadores no local, parcelando sua entrada em até 18 vezes no cartão, Caio Scar, o tempo de Deus para você comprar seu carro novo, é Avenida Brigadeiro Lini Silva 391 Duque de Caxias, vem! Olá, me chamo Clarissa Moura Lima e eu me chamo Mayara Mendes e esse é o quadro Talento Infanto Juvenil e hoje nós vamos receber o menino muito talentoso, Daniel Diniz. Ele vai estar tocando e cantando a música Essa Casa é Sua. E vamos à apresentação. A Caxias Moura Lima e eu me chamo Marcos Juvenil e hoje nós vamos receber o menino muito talentoso, Daniel Diniz. A Caxias Moura Lima e eu me chamo Marcos Juvenil e hoje nós vamos receber o menino muito talentoso, Daniel Diniz. A Caxias Moura Lima e eu me chamo Marcos Juvenil e hoje nós vamos receber o menino muito talentoso, Daniel Diniz. A Caxias Moura Lima e eu me chamo Marcos Juvenil e hoje nós vamos receber o menino muito talentoso, Daniel Diniz. Música Essa casa é sua casa Nós deixamos dela para o Senhor Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos dela para o Senhor Jesus Apareça Que seu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que seu nome cresça Vem me sentiar Vem me sentiar Agradecemos Chegamos ao fim Bem colorido Estampado É da Boutique Nanadrez Segue os nossos patrocinadores Lá no Instagram Tá bom Conheça mais Da marca que está nos patrocinando hoje E eu tenho certeza Que você vai gostar Porque são patrocinadores Que trabalham Com muita dedicação Para oferecer o melhor Para os seus clientes E para você Pelas redes sociais Nós estamos dispostos a ouvir A sua história Tá bom Deus abençoe você Glória a Deus Música Música